Oi, oi, oi! Como é que vocês estão? Eu só tô aqui, ó, tô aqui com a florzinha, ó. Essa aqui é aquela flor roseta aberta, tá? Vou deixar na descrição do vídeo. Eu fiz ela, fiz um squarezinho aqui na parte de trás, tá? Já tá prontinha pra começar a base. Aí, é... Provavelmente não vai ter vídeo da toalhinha, né? Então, eu quero mostrar ela pra vocês, gente, que já tô fazendo aqui, ó, a toalhinha. Vou colocar aqui, que vai ficar mais claro, pra vocês verem como é que eu tô fazendo, tá bom, ó? Então, aqui é o meu square, né? Com a florzinha roseta. Aí, eu tô fazendo assim, ó. Eu tô fazendo só duas partes, tá? Eu levantei aqui com três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos, faz o lequezinho, e aí, eu cheguei aqui também, ó, fiz só uma parte do lequezinho. Aí, eu vou e volto. Eu vou pela direita, volto pelo avesso, eu vou e volto e faço dez carreirinhas dessas aqui, tá bom? Então, é... Pra qualquer iniciante, é rápido, fácil de fazer e fica uma peça muito linda. É... Se você não quiser usar... Se você não quiser usar essa flor pra... É... Pra colocar na sua estante, você pode usar outra, pode fazer até o squarezinho, que fica super lindo também. Mas eu acredito que uma flor alta na estante dá um charme a mais na peça, né? Mas é isso, tá, meninas? Aí, depois, é... Eu já mostro ele já quase pronto pra vocês verem, certo? Olha, já fiz dez carreiras, tá, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras, tá bom? Aí, aqui, ó... Essa... Esse lado aqui, a décima, eu fiz pelo avesso, tá, ó? Tá vendo? Agora, eu voltei a onze... A onze carreiras, já subi três correntinhas, vou voltar aqui, vou fazer o leque, vou vir nesse espacinho aqui, vou fazer o leque... Vou fazer no ponto, é... Três pontos altos separados por uma correntinha em cada quadradinho desses, tá? Três pontos altos, correntinha, três pontos altos, igualzinho aqui. Vou fazer aqui também. Aqui, meninas, ó, deixa eu mostrar do lado de cá. Que aqui, ó, onde tem três pontos altos, vou fazer uma correntinha... Aqui, ó, três pontos altos, uma correntinha, aqui dentro, juntinho desse, eu faço três pontos altos, tá? Aí, eu vou fazendo aqui, aqui no cantinho, faço o leque, e aí, eu vou finalizar bem aqui, ó... Aqui dentro, eu faço três pontos altos, duas correntinhas e prendo bem aqui. Aí, faz mais uma carreira, e pode cortar a linha, tá bom? Gente, voltei aqui pra mostrar pra vocês, ó, que eu já cheguei aqui, tá vendo, ó? Aí, como eu fiz três pontos altos aqui, uma correntinha, e aqui dentro, junto com esse, eu fiz mais três pontos altos. Aí, eu vou seguir aqui adiante, ó... Aqui no cantinho, eu faço o leque... Aí, aqui, aqui, é a mesma forma desse daqui, tá? Aí, fecha aqui, com ponto... É, aqui dentro, três pontos altos, duas correntinhas e fecha aqui no terceiro ponto. Tá bom? Olha, já circulei toda a volta. Agora, cheguei aqui, né? Nesse espacinho, vou fazer, já fiz três pontos altos. Aqui, vou fazer meio ponto alto e vou fechar, tá? Dá a laçada na agulha, prende aqui na terceira correntinha e estira tudo de uma vez. É um meio ponto alto. Assim, ele vai ficar fechadinho. E a partir daqui, você já pode fazer o lequinho. Sobe três correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos no mesmo intervalinho. Dá a volta todinha, tá? Leque sobre leque. E aí, você vem, fecha no seu lequinho aqui. E aí, você pode arrematar a linha. E essa parte no branco já tá pronto. Se você quiser fazer maior, é só vocês ir aumentando aqui, ó. Vai e volta. Aqui, eu fiz dez carreiras. Você pode fazer a quantidade que vocês quiserem, se você quiser maior. Tá bom? Aí, você deixa pra fazer essa última volta, igual eu tô te explicando. É, na última... Nas últimas carreiras que você quer. Faça a primeira aqui, de vai e volta. Aí, depois, deixa pra fazer essas duas últimas carreiras no final. Tá? E, finalmente, ficou pronto. Olha. Que lindo que ficou. Deixa eu te falar, meninas. Como eu tava explicando no vídeo anterior, aí eu fiz, ó, aqui, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras, tá? De vai e volta. Aí, eu fiz duas carreiras assim, ó, dando volta assim. Aqui, ó. E aí, eu fiz mais uma carreira nesse vermelho. E a última, também, com picôzinho, tá bom? Aqui, gente, ó. Eu usei essa linha Duna. Uma dessa e mais uma, ó. Nossa, aqui tá cheio de bichinha. Esse horário, ó, difícil. Ó o tanto que sobrou, tá? A Duna, na cor 9309, frutas vermelhas. Mas olha que lindeza. Aí, eu fiz seis. Ficou muito lindo, né? A toalhinha. Eu não medi, mas eu acredito que um palmo e quatro dedos. Deu. Tá bom? Então, o videozinho. Vou deixar tudo na descrição do vídeo. A florzinha, tá? Pra quem queira fazer. Mas ficou muito lindo. Comente aí embaixo o que vocês acharam. O comentário de vocês é muito importante. O like. E compartilha aí, gente. Pra quem gosta de crochê. Até o próximo vídeo. E aí, gente. O like. Obrigado.